A gente vai dizer, a dúvida é uma TV que tem na venda, é a função de vocês, tá? Não é troca, nada, ninguém escolheu vocês pra serem aprovados. Isso é um mérito de vocês, aprovação é um mérito de vocês. O nosso compromisso com vocês é pré-requisito, é tudo que a gente quer. É a função de vocês, é só os estudos. Isso aí não tem que aprovar, não tem que aprovar, não tem que aprovar. Então, é só para a gente dizer, nada mais. O que é isso é financiamento. O prefeito Fábio Gentil conversando aqui com os alunos do Prouni Municipal, os primeiros estudantes do Prouni Municipal, o projeto inovador da gestão municipal, onde a instituição, onde os alunos têm 100% do curso pago pela Prefeitura de Caxias. O prefeito Fábio Gentil, o prefeito Fábio Gentil, o prefeito Fábio Gentil.